Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nanda Arce, Tricô e Crochê e hoje meninas eu vim trazer para vocês mais um recebido pago dos paninhos de prato, como vocês já tem visto aqui né meninas, são paninhos de prato com glitter né, ó, onde eu falo, já tem vídeos aqui anteriores né, da loja onde eu comprei, dos paninhos né, de natal que eu comprei também, são todos panos com glitter tá bom, só que não são os panos da Engoma Têxtil são as mesmas estampas né, dos paninhos da Engoma Têxtil ó, tem as mesmas estampas, glitter, muito brilho que é bastante brilho, aí quase dá para vocês verem, mas tem bastante brilho aqui também e são paninhos assim mais inferior, mas são panos muito bom, esses paninhos eu comprei da Shopee né, já vai para minha quarta compra né que eu compro nessa loja, o atendimento deles é maravilhoso, é da Barca Utilidades, tem lá na Shopee eu vou deixar o link abaixo aí também tá bom, no fixado aí no primeiro comentário, eles não são muito grandes hoje ó, eles são 67 por 43, mas eles são mais inferiorzinho né, um pouco, mas eles são bons tá, seca como eles são 100% algodão, ele pode encolher um pouquinho, mas é muito facinho da gente tá passando né, o caseado aqui, porque ele é um pano macio, ele não é aquele pano muito duro, muito grosso e as minhas clientes tem gostado e eu também tenho gostado, eu fiz um teste então que compensa muito tá, tá comprando esses paninhos para quem quer ter um, é, como é que eu digo para vocês, assim o preço né, mais barato que aqueles da Engoma Teste com glitter são um pouquinho mais caros né, então a gente tem que colocar um preço a mais e esse aqui tá num preço bom que dá para vocês vender, para vocês tirar um dinheirinho né e as pessoas tem gostado também, e eu vim trazer para vocês então as estampas né, que chegou para mim chegou ontem, dia 27, sexta-feira, e eu vim aqui correndo para estar gravando esse vídeo para vocês e hoje sábado eu vou estar subindo ele para o canal, tá bom, e esse aqui ó, esse burrinho muito lindo esse aqui também dá para fazer como estampa de natal né, por ter a caixinha de presente aqui ó eles tem bastante glitter meninas ó, são paninhos muito bons ó tem esse morango também que eu achei muito lindo, olha que gracinha tem bastante brilho ó, vocês podem ver aí ó, tem bastante brilho como eu disse, são as mesmas estampas do pano da Engoma Teste, tá bom, eles são com glitter olha, tem esse lindo aqui, nossa eu já estou com a mão coçando, vontade de fazer olha que gracinha esse abacaxi, esse aqui tá bem verão né, olha, muito lindo também tem essa fruteira aqui com essa focã, muito gostosa, até vontade de chupar né meninas olha que gracinha, são uns paninhos até bonzinhos tá, olha que linda essa estampa e elas vêm assim centralizadas direitinho, umas ou outras né, vem meio tortinha mas isso às vezes acaba sendo normal que é da fábrica né algumas, o embainhado aqui, tem uns que é mais tortinho, tem uns que são assim bem certinho tá bom mas pelo valor que eu comprei tá ótimo, meus clientes também tem gostado olha que lindo esse aqui e tem bastante brilho tá ó tem esse aqui amor fiel que é muito lindo também muito lindo esse do passarinho olha que lindo tem aí repetiu né, essa fruteirinha aqui, ela repetiu porque vem algumas, é, estampas repetidas mas é uma ou duas estampas só que repetem tá veja gente, olha que lindo, essa galinha com pintinho que gracinha, muito linda, olha muito fofinho tem esse aqui também ó esse aqui eu achei que ele veio bastante defeitinho esse aqui nem vai ter como eu tá produzindo ele pra tá vendendo que eu achei que ele veio com a cor mais amareladinha e ele veio com bastante defeitinho gente mas é um ou outro tá isso é defeito mínimo, entendeu mas olha que lindo eu achei que vem um pouquinho mais apagadinha também mas esse aqui eu tiro pra mim porque eu não tirei nenhum pra mim ainda e essa estampa aqui linda nossa eu achei muito perfeita essa estampa olha que coisa mais linda achei muito lindo e sempre assim eu tô vendendo bastante aí eu tenho repondo eu vou comprando mais, entendeu eu não compro demais mas tipo assim, cada vez que eu vou fazendo né, eu vou produzindo eu vou vendendo eu vou pedindo mais da loja e sempre vem estampas assim, diferentes toda compra que eu faço vem estampas diferentes tá meus amores eu vou deixar aqui no comentário, tá bom o link da loja na Shopee onde eu tenho comprado, tá é Barco Utilidades o atendimento deles são maravilhosos eles te atendem quando a gente manda mensagem pra lá eles atendem muito rápido qualquer dúvida que você quiser do jeito que você quiser eles mandam tem as estampas de Natal que tem feito nossa meninas um sucesso aqui eu tenho vendido bastante tem kits aí são kits são kits de 10 panos por R$34,90 era R$32,90 mas subiu né, porque tudo subiu um pouquinho então foi pra R$34,90 mas vale a pena tá bom vem 10 paninhos e tem um kit maior também que vem com 25 panos acho que tá R$70,00 se eu não me engano mas você pode tá olhando lá que tem uns kits também de Natal se você quiser misturar eles misturam também igual da outra vez eu comprei era R$25,00 né aí eu acho que eu comprei R$12,00 de um e R$13,00 de outro de outra estampa de Natal e os diversos então eles mandam do jeito que vocês quiserem o atendimento muito bom tá ele é da aqui ó Cabar que chama é da Barco Utilidades tá eles mesmo é uma loja de fábrica eles mesmo que fabricam por isso que é um preço bom né já é de fábrica e são uns paninhos muito bons tá bom meus amores eu venho te pedir a vocês ó quem não é inscrito se inscreva no canal tá ativa o sininho de notificações aí pra você estar recebendo né os meus videozinhos nós estamos rumo a mil inscritos nossa eu tô muito feliz eu tô aqui animada e se puder tá me ajudando se inscrevendo aí tá bom deixa nos comentários também o que vocês acharam da minha comprinha é qualquer dúvida também vocês podem estar mandando deixando nos comentários que eu respondo tá bom é vou deixar o meu Instagram também pra vocês qualquer dúvida vocês podem me chamar lá se puder lá tá me seguindo lá também tá que vocês possam tá me ajudando a gente tá crescendo esse canal tá bom e deixa nos comentários o que vocês acharam da minha comprinha tá qualquer dúvida eu tô aqui à disposição pra estar respondendo vocês tá bom meus amores tem um sábado abençoado eu vou estar subindo esse vídeo hoje pra vocês sábado hoje é dia 28 se não me engano e vocês tenham sábado abençoado final de semana abençoado tá bom meus amores até o próximo vídeo tchau 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 tchau